Música Há uma década, um centro de excelência em biologia experimental surgia no cenário científico brasileiro, impulsionando o avanço da pesquisa e da inovação, contribuindo para o destaque do nosso estado no cenário nacional. Hoje, convidamos você a conhecer a trajetória de sucesso do Núcleo de Biologia Experimental, o Nubex, que completa 10 anos de contribuições significativas para o desenvolvimento científico, biotecnológico e social do nosso país. E ele está aqui, no campus mais lindo do Brasil, na Universidade de Fortaleza. Música Olá a todos e todas! Que bom ter a companhia de vocês nesse passeio pela história do Nubex. Sou Yuri Lima e estou aqui para mostrar como esse núcleo se tornou um farol de inovação e avanço científico em nosso país. Vamos lá? O Nubex, vinculado à Vice-Reitoria de Pesquisa da Universidade de Fortaleza, foi inaugurado em 2013 com uma missão, produzir conhecimento para impulsionar o avanço científico, biotecnológico e social do Brasil. O Nubex é uma referência em pesquisa e inovação, principalmente nas áreas de saúde, biotecnologia e alimentos. Além disso, desempenha um papel fundamental na formação de recursos humanos qualificados, preparando os próximos líderes em biotecnologia. Música O Nubex conta com seis unidades estratégicas, cada uma desempenhando um papel crucial no desenvolvimento da ciência e da biotecnologia. No biotério de produção, animais SPF, ratos e camundongos são produzidos para pesquisas científicas. E o Lab Zebra oferece alternativas inovadoras em estudos sobre biologia, ambiente e saúde, utilizando o do Zebrafish como modelo experimental. A unidade de experimentação oferece laboratórios de alta tecnologia para ensaios farmacológicos e toxicológicos e ensaios não clínicos em vivo e in vitro, essenciais para o desenvolvimento de novos fármacos. Música A unidade de habilidade e simulação em cirurgia é um centro de excelência focado na educação em cirurgia. Música Os laboratórios da Unidade de Biologia Molecular e do Desenvolvimento são essenciais para a produção de proteínas recombinantes, biofármacos, bioedição gênica e pesquisa em engenharia de proteínas. Música Os laboratórios da Unidade de Biologia Estrutural e Funcional são essenciais para a descoberta de moléculas bioativas, desenvolvimentos de sistemas de liberação inovadores e análises proteômica, genômica e de bioinformática. Música E por fim, os laboratórios de virologia molecular e NB3, NBA3, atuam na pesquisa de vírus e patógenos emergentes, contribuindo para a saúde pública. Mas o Nubex não é apenas um local de pesquisa, é um catalisador de parcerias e projetos inovadores. Ao longo desses 10 anos, o Nubex estabeleceu parcerias cruciais com outras instituições, impulsionando projetos que vão desde a prevenção da diarreia infantil até o desenvolvimento de vacinas contra o Zika vírus. Música E em tempos desafiadores, a Unifol mostrou seu compromisso com a saúde pública. O Nubex instalou uma unidade de diagnóstico da Covid-19, realizando milhares de testes e participando ativamente do combate à pandemia. Música Estamos nos preparando para enfrentar desafios futuros, sempre com o compromisso de impulsionar a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Assim como foi nesses 10 primeiros anos do Nubex, um centro de excelência que não apenas produz conhecimento, mas também molda o futuro da ciência e da biotecnologia no Brasil. Música Música Agradecemos a todos que fazem e fizeram parte dessa história de sucesso. E esperamos que nos próximos 10 anos, o Nubex continue a brilhar como um farol de inovação e avanço científico em nosso país. Música 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 Música